Cabine da Voz Cabine da Voz Alô dona de casa, ei você meu amigo, olha quem está aqui pertinho de você, é o carro da casa do salgado Temos deliciosos salgados, frito congelado, é só aquecer e saborear Hummm, que delícia, temos o congelado para fritar em casa, uau, isso é ótimo Temos pão de queijo também, é tudo gostoso Aproveite o carro da casa do salgado, está pertinho de você, aqui na sua rua Chame a família, venha comprar deliciosos salgados de qualidade Cabine da Voz